Olá, meu nome é Vitor Louretto, sou diretor da Tegpoint. Hoje eu vou falar sobre um projeto que tem nos dado grande satisfação e que nós estamos envolvidos desde o ano de 2013. Trata-se da tecnologia iBeacon voltada para a acessibilidade. Eu gostaria de contar a história da Denise Cobaltini. É uma amiga de infância minha, que eu conheci quando tinha 5 anos de idade e que ao chegar aos 40 e poucos anos de idade, ela teve um problema de saúde e teve cegueira total. Isso me comoveu muito e como eu trabalho com tecnologia e criatividade, eu estava nos Estados Unidos, pensei em trazer alguma coisa que pudesse amenizar o sofrimento e elevar a qualidade de vida dela no seu dia a dia. Foi aí que eu conheci a tecnologia iBeacon e começamos a desenvolver um projeto voltado para o marketing, mas que logo já é pensado para ser utilizado com acessibilidade. A tecnologia iBeacon veio para mudar definitivamente o modo como as pessoas se relacionam com o consumo. Mas para as pessoas com deficiência visual, ele promete fazer muito mais difícil. Ele promete mudar a qualidade de vida das pessoas. Nós chamamos internet das coisas, ou mais do que isso, inteligência das coisas. Colocando-se um tagpoint iBeacon em um equipamento, em uma academia, em um restaurante, em uma escada, transforma essa escada em uma escada inteligente que vai avisar quando uma pessoa com deficiência visual estiver chegando perto, ela pode avisar um gerente de uma loja e uma pessoa com deficiência visual está entrando à loja e essa pessoa vai poder tomar uma atitude para dar um atendimento muito especial. É a forma que tem de um mundo se comunicar com essa pessoa de uma forma muito mais humana, de uma forma muito mais inteligente. O aparelho, o Tagpoint iBeacon, faz isso. Ao passar em frente a uma farmácia, ela é avisada auditivamente que está na frente daquela farmácia. Inclusive, se tiver uma promoção, será expressa de forma auditiva, tornando a experiência muito mais interessante e efetiva. Montamos uma lista de mais de 50 pontos de interesse onde podemos utilizar a tecnologia Tagpoint iBeacon de forma efetiva e imediata. Aspectos como sinalizar um bebedor em um shopping center e outro aspecto público que de grande relevância é a faixa de segurança. Com o Tagpoint iBeacon, apenas colocando um Tagpoint em frente à faixa, ele já sinaliza auditivamente, fazendo uma diferença muito grande na segurança e no conforto da pessoa com deficiência visual. A Tagpoint pretende ampliar a experiência de visitação dos deficientes visuais a parques, zoológicos e museus. Pelo simples fato de estar perto de uma obra de arte, ela automaticamente começa a falar sobre suas características no idioma da pessoa que está na frente da obra. Tag Encontrado, a estátua do Buda. Instalada no Parque Farroupilha desde 1941, ela é feita em cimento. É muito bom, porque eu me senti, novamente, me senti assim, revigorada, porque a gente que é deficiente visual, fica muito vivendo o mundo da gente e esperando pela boa vontade dos outros, né? E com esse dispositivo eu me senti mais importante.